Fala aí, nerds de todo o Brasil! Ao longo dos anos, os quadrinhos produziram alguns dos vilões mais memoráveis da ficção científica. De Lex Luthor, a Coringa, muitos desses personagens nefastos tornaram-se populares através de diversas mídias, como filmes, jogos, blá, 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 blá. Apesar das histórias em quadrinhos serem claramente uma referência majoritária quando se trata de criação de personagens fantásticos, nem todo vilão se provou um clássico, na verdade, né? É seguríssimo dizer que existem alguns que estão entre os mais merdas do mundo. Pois é, então vamos à lista dos 10 mais ridículos e terríveis vilões dos quadrinhos de todos os tempos. Ok? De armas estúpidas a trajes ridículos, o único superpoder desses vilões é a capacidade de fazer qualquer um rir para cacete das suas bizarrices. Beleza? Então vamos lá! 10. Gold Pies Gold Pies é um vilão tão ridículo, tão escroto, que até mesmo seu próprio criador descartou o mulambo. De fato, filho feio não tem pai, né? E ninguém vai sequer admitir ser o criador de Gold Pies, o vilão mais conhecido pela construção de um canhão diretamente na virilha. É isso, acreditem. Dentro deste canhão, Gold Pies pode tirar de tudo, como lança-chamas, pistolas, luva de box, tesoura, figurinha do Dragon Ball Z, enfim, a porra é toda. Gold Pies também tem a honra de ter uma das origens mais hilariantes de todas. Na época da escola, Gold Pies convidou uma garota popular para um encontro, né? E sem saber como não magoá-lo, a menininha disse que ele não era grande o suficiente. Ela quis se referir a sua altura, mas Gold Pies ficou com um complexo de inferioridade sobre sua masculinidade. Pois é, é pipiu pequeno mesmo. Ele se tornou cada vez mais inseguro sobre isso quando ficou adulto, resultando em um dos vilões mais ridículos de todos, graças ao universo DC. Nota do tradutor, Gold Pies, em português significa braguilha. Ah, moleque, pode rir. Deixa eu mudar essa página aqui. Foi! O atributo principal do Slug, lesma, é ser exatamente gordo. Ele tem um intelecto excepcional, mas é totalmente incapaz de se mover quando não está em seu hovercraft. Dando as casas por aí, pela primeira vez em Captain America, 325 para ser mais preciso, 1987. The Slug é um chefão do crime que já teve vários embates contra Homem-Aranha, Demolidor e O Justiceiro, né? Embora existam muitos supervilões fisicamente desafiadores e que ascenderam graças às suas mentes geniais, The Slug não é um inventor notável ou uma figura onisciente. Ele é apenas muito bom no crime. Embora não mais do que alguém famoso como o Pinguim, aquele baixinho lá do Batman. O criador Mark Grunwald comentou divertidamente. Naquela época eu achei que o homem de 550 quilos fosse um pouco exagerado. Mas eu li sobre um cara tipo assim na People. Ha, tá de sacanagem, Mark? 8. Walrus Apesar de ser um dos vilões mais burros de todos os tempos, o Walrus é notável por ser muito bom em suas palavras cruzadas. Ha, ha, é. Isso, parece minha irmã, inclusive. Isso é quase tudo de interessante que o Walrus tem. Ele é um pouco mais forte do que a maioria das pessoas e pode prender a respiração por um bom tempo. Tragicamente, ele também tem sido usado como uma distração, porque só a sua aparência já é o suficiente pra distrair os super-heróis de tanto que eles riem do desgraçado, descontroladamente. Que porra de super-poder é esse, hein, minha gente? Nada sobre o Walrus faz dele um bom vilão. Ele nem sequer tem um bom motivo de querer danificar as propriedades das pessoas, chamando a si mesmo de um destrucionista em massa. Como um indicador da estupidez de Walrus, uma vez ele alegou que tinha a força, a velocidade e a agilidade proporcionais à de uma morsa. Como ele é menor do que uma morsa, isso indica que o Homem-Aranha teria mais trabalho contra uma morsa em real do que contra este desgraçado. 7. Armless Tiger Man Armless Tiger Man, Homem-Tigre Sem Braço, é isso aí, a tradução é essa. Era um trabalhador comum numa fábrica alemã até que perdeu os dois braços em um acidente bizarro. Por isso que eu falo, gente, cuidado, leve seu equipamento de proteção individual, prestem bem atenção pra não virar um Armless Tiger Man. Por causa do seu consequente ódio por todas as máquinas, os nazistas enviaram-no para os Estados Unidos a fim de sabotar um monte de fábricas. Gente, é inacreditável. Sabe o que ele fazia com seus inimigos? Você acha que ele socava os caras, menino? Não, por que não? Porque como é que um cara sem braço vai socar alguém? Ele pisava nos corpos dos inimigos caídos por aí. É isso aí, embora esse vilão estranho tenha sido introduzido na década de 1940, ele já fez algumas aparições em quadrinhos recentes do Capitão América, onde ele ainda é bastante ridículo. 6. Polka-Dot Man Bom, é sempre bom ter algum tipo de símbolo digno, né? Se você está pensando em entrar nos negócios de super-heróis ou vilões, é legal você ter um bom símbolo. Batman tem o melhor símbolo, usando sua persona e imagem de morcego para incitar o medo em seus adversários. Por outro lado, Polka-Dot Man usou as coisas menos assustadoras que se possa imaginar. Pontinhos coloridos. É, simplesmente não há como ter medo de pontos coloridos, minha gente. É muito, tipo, sei lá, teletubbie, para ser transformado em alguma coisa aterrorizante. Independente do fato de que Polka-Dot Man encontrou uma forma de usá-lo como arma. Tá de sacanagem! É bonito isso! 5. O homem de 10 olhos Bom, pela sonoridade desse nome, você pode pensar que Ten-Eyed Man teve seus nervos óticos reconectados das pontas dos dedos, que aparentemente foi suficiente para deixá-lo enxergar através de cada dedo individualmente. Embora você possa pensar que isso seja útil, na verdade não é tão eficiente. Claro, quando você estiver lutando contra um super-herói. Em todas as suas aparições, o homem de 10 olhos foi facilmente derrotado ao cair na armadilha de segurar um objeto e perder a visão. Talvez se ele tivesse se preparado para não pegar instintivamente cada objeto que o Batman lança na sua direção, poderia ter sido um super-vilão bom. 4. Lady Stiltman Ou Senhora Homem Pernilongo em português ao pé da letra. 5. Lady Stiltman É uma vilã que aparece em um espetacular Homem-Aranha. 6. Parece que eu estou falando sem dente, né? 7. A versão feminina do já infeliz Stiltman Lady Stiltman aparenta ser muito menos qualificada do que seu predecessor masculino. Em um ponto, o próprio Homem-Aranha afirma que Lady Stiltman está se esforçando muito, já que ela é obviamente uma amadora em competição ao lado de seus adversários habituais. Ela também foi derrotada em uma das formas mais humilhantes da história dos quadrinhos, quando Deadpool abriu uma tampa de bueiro e ela caiu dentro. Ridículo! Depois de cair, ela apenas abaixou a cabeça e chorou. Chorou horrores! Não foi exatamente uma postura de super-vilã, como podem perceber. 3. KITEMAN Um dos vilões do Batman mais ridicularizados de todos, KITEMAN, Homem-Pipa, pois é, tem dois amores em sua vida, crimes e pipas. Criando uma série de pipas traiçoeiras, KITEMAN estabeleceu uma onda de crimes em toda Gotham City. Esse cara, pipeiro, não tem nenhum poder especial além de ser capaz de fabricar pipa a jato. Uma pipa armadilha, uma pipa que cega seus perseguidores, uma pipa que degola motoqueiro e etc. O problema é que quase qualquer outro veículo voador é melhor do que uma pipa, óbvio. Um piloto amador de helicóptero é mais do que suficiente para pegar alguém flutuando no vento e, infelizmente, Batman foi infectado pela estupidez. Afim de capturar KITEMAN, o Cavaleiro das Trevas fabricou uma série de pipas. Batman, pelo amor de Deus, não entra nessa, meu amigo! Levando a uma das cenas de perseguição mais idiotas já desenhadas. O Batman estava com mais serol do que o KITEMAN. Essa foi f***. 2. The Condiment King Bem, todo mundo precisa de algum truque. Condiment King, o rei dos condimentos, faz uso de uma variedade de condimentos a fim de derrubar seus inimigos. Geralmente, ele dispara de uma arma especial de condimento, um tipo de salsa cebolinha, coentro... Ah, que padre! O único perigo real que ele poderia causar seria deixar uma de suas vítimas em choque anafilático, que só seria útil se Batman tivesse bate-alergias secretas ou não tivesse um antialérgico em seu bate-bolso. Para ser justo, o Condiment King sempre foi uma caricatura, originalmente introduzido em Batman The Animated Series e fazendo aparições em várias séries de quadrinhos. Ele pode ser um pouco dissonante quando o Homem-Morcego enfrenta a brutalidade do Coringa ou do Pinguim e limpa a bagunça deixada pelo Condiment King. Além disso, ele disse uma vez... Eu sabia que você viria mais cedo ou mais tarde! É, mostarda! Como eu saboreio este encontro! Ah! Eita, trocadilho de bosta! Então partiu! Número 1! Ice Cream! Ice Cream, olho grito ao pé da letra, é indiscutivelmente o vilão mais lixento de todos os tempos. Não, ele não tem nenhum tipo de olho assustador que faz as pessoas gritarem de medo. Seu único poder é que ele pode se transformar em um sorvete. Pelo menos, ele é capaz de escolher qualquer sabor que quiser. Ice Cream decidiu que queria destruir os X-Men, porque seus incríveis poderes fazem o seu parecer bem estúpido. Mas é estúpido! Após elaborar um plano, Ice Cream se infiltrou na mansão com o intuito de explodir toda a instituição. Infelizmente, para o delicioso vilão, ele foi capturado ao ser congelado enquanto estava em forma de sorvete. Porra! Não entendi nada. Todo sorvete é congelado. No final, Ice Cream simplesmente não fez parte da nata dos vilões. Ai, não aguentei. Fiz um trocadilho também. Desculpa. E é isso, nerds de todo o Brasil! Se você conhece alguém ridículo dos quadrinhos ou animes, comenta aí e coloca o poder dele. Vai que a gente junta tudo e faz essa bosta de lista de novo, hein? Agora, use o seu super poder e largue uma joinha caprichosa pra gente. E se inscreve no canal, hein? Sua inscrição é mais importante pra gente e você ainda fica por dentro dos nossos vídeos semanais. Até a próxima! Fui!